Toma-me, rendida estou Aos pés da cruz me encontrei O que tenho, te entrego a Deus Vem limpar as minhas mãos Purificar teu coração Pude em tudo o que tu tens pra mim Declara, igreja Oh, eis-me aqui, rendida estou Oh, eu sou teu e tu és meu Jesus Os momentos e os dias meus Meu respirar e o meu viver Que sejam todos pra ti, oh meu Oh, eis-me aqui, rendida estou Oh, eu sou teu e tu és meu Oh, eis-me aqui, rendida estou Oh, eu sou teu e tu és meu Oh, 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 oh Oh, oh, oh Minha vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Te adoramos, Senhor Cante, eis-me aqui Em Ti desto Eu sou Teu E Tu és meu Você pode cantar conosco, igreja do Senhor Eis-me aqui Bendito a Ti estou Estamos benditos A Ti, Senhor Eu sou Teu E Tu és meu Aleluia Aleluia Minha vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Eu declare com os Teus lados Minha vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti estou Bendito a Ti, Senhor Bendito a Ti, Senhor É toda a Ti estou E para sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Rendido a Ti eu sou E para sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Nós Te adoramos, Senhor